6. A primazia da contemplação A primeira menção da mulher no Gênesis a descreve como feita a imagem de Deus. A vida da mulher é apresentada primeiramente como sendo uma união a Deus, uma vida contemplativa. Ora, essa verdade se vê confirmada por um fato significativo. Deus havia dado a Adão e a Eva o dever de se reproduzirem e de polvoar a terra. Entretanto, é certo que entre o momento de sua criação e o primeiro pecado, os dois esposos não consumaram o casamento. Quanto tempo eles permaneceram nesse estado de virgindade? Ninguém sabe, mas é certo Adão e Eva começaram sua vida conjugal por um tempo de continência. Eles viveram primeiramente na virgindade. Isso não significa, de modo algum, que a união dos corpos fosse para eles algo de ruim ou motivo de desonra. Muito pelo contrário, isso fazia parte de seu dever de estado. A obra da vida era o meio escolhido por Deus para que eles atingissem o fim primeiro do casamento. Até mesmo porque este ato era, então, o meio escolhido por Deus para a transmissão não somente da vida natural, mas também da vida sobrenatural. Adão e Eva tinham sido criados no estado de graça sobrenatural. Eles teriam transmitido essa vida sobrenatural pela geração sem intermédio de ritual como o da circuncisão ou do batismo. O ato conjugal teria sido, então, revestido de uma nobreza proporcionada a tal fim. Por que razão Adão e Eva postergaram a união da carne? Podemos dar uma resposta muito simples. Porque eles se sentiam atraídos, antes de tudo, a uma obra mais urgente. Porque queriam dar prioridade à vida contemplativa e à vida do espírito. Porque queriam unir primeiramente suas almas, suas inteligências e suas vontades no mesmo amor de Deus, antes de se unirem em seus corpos. O grito de alegria de Adão ao descobrir Eva por primeira vez. Eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. É um grito de alegria espiritual. Adão encontrou, enfim, companhia para compartilhar o que lhe era mais precioso, a vida da alma. Consequentemente, a união dos esposos deve ser, antes de tudo, uma união espiritual. A união das almas na mesma vida sobrenatural. Como dizia um doutor da igreja, a família católica é um corpo místico, ou dizia outro, uma igreja em miniatura. A castidade conjugal de Adão e Eva foi certamente facilitada pelo fato de serem perfeitamente livres de qualquer escravidão das paixões. Adão e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O seu amor não estava obscurecido pela concupiscência desordenada. Ele era puro e nobre. Sem dúvida, a união de seus corações haveria de se expressar um dia pela união de seus corpos em vista da geração, mas seu amor por ser puro já era perfeito. Bossuet dá um exemplo que nos mostra uma imagem longínqua da beleza do amor virginal de Adão e Eva. Esse autor nos traz uma história contada pelo grande bispo de Thors, São Gregório. Século V. Ele conta que duas pessoas de boas condições, da nobreza, da alvergne, tendo vivido no casamento com uma continência perfeita, passaram outra vida e seus corpos foram sepultados em dois lugares bem distantes. Mas algo de estranho aconteceu. Eles não conseguiram ficar por muito tempo nessa penosa separação. E todos ficaram espantados quando, de repente, encontraram seus túmulos unidos, sem que ninguém lhes tivesse posto as mãos. Católicos, o que esse milagre significa? Deus permitiu que os dois esposos se aproximassem para mostrar-nos, por esta maravilha, que as mais ardentes chamas não são as que se misturam à concupiscência, mas que duas virgindades, bem unidas por um casamento espiritual, produzem chamas muito mais ardentes, podendo até serem conservadas nas próprias cinzas da morte. Por essa razão, Gregório de Toros, que nos descreveu essa história, acrescenta que a população dessa aldeia chamava, habitualmente, esses túmulos de túmulos dos dois amantes, como se esse povo quisesse dizer que eles foram verdadeiros amantes, porque se amavam pelo Espírito. Certamente, esse exemplo de abstinência perfeita corresponde a um chamado raríssimo de Deus. No entanto, ele traz uma grande luz à vida do lar católico, que deseja restaurar, pela graça do sacramento, a beleza da união de nossos primeiros pais. De fato, os esposos são unidos primeiramente pela vida da graça. Seu primeiro dever consiste, então, em aprofundar cada dia mais a união de suas almas pela vida de oração. É assim que eles se amarão mutuamente, profundamente e de verdade. É aí que sua vida comum encontrará sua dignidade. A virgindade de Adão e de Eva não significava de forma alguma frieza e desprezo do corpo. Pelo contrário, dava lugar a um amor mais forte e mais generoso. 7. O pecado de Eva Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus tinha feito. E ela diz à mulher, Por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Após este tão belo começo, o livro do Gênesis apresenta um episódio doloroso. O pecado de Eva Este não somente desnorteou a vida de nossa primeira mãe, mas também a de todas as mulheres, pois se o pecado de Eva interessa a todos os católicos por ser o primeiro e, portanto, o protótipo de todos os pecados dos homens, ele diz respeito principalmente às mulheres. É surpreendente, de fato, ver que a primeira mãe não somente foi infiel ao mandamento de Deus, mas também a sua missão de esposa. A este respeito, esse fato mostra de forma negativa a vocação da mulher e define seus deveres. Convém aqui recolocar este episódio em seu próprio contexto. Eva foi dotada por Deus de todos os dons da natureza e da graça. Ela ama a Deus de todo o seu coração e quer permanecer fiel à tão bela vocação que lhe foi confiada. Aproximando-se de Eva, o demônio tem plena consciência que vai abordar uma santa. Como irá proceder? Como a astuta serpente derrubará a primeira mulher da história? Começando uma conversa. Por que vos mandou Deus? É interessante ressaltar que o demônio não ataca a Eva de frente, convidando-a a cometer uma grande falta. Ela teria fugido instantaneamente. Em vez disso, o tentador se contenta em fazer uma pergunta aparentemente insignificante. O que se segue traz a explicação. Respondeu-lhe a mulher, Nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso. Mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou o que não comêssemos e nem a tocássemos, não suceda que morramos. A resposta da mulher é aparentemente inocente. Ela ratifica o que estava errado na pergunta da serpente e afirma a autoridade de Deus. Porém, olhando mais de perto, é fácil adivinhar onde está a falha pela qual o demônio irá se introduzir nesta alma. Neste instante, Eva ainda não peca diretamente contra Deus, já que ela defende sua honra, mas sim contra sua vocação de esposa. Escutando o dom desafiador da serpente, ela duvida da integridade de Deus. Eva deveria ter procurado seu marido. Deus tinha dado a dom por chefe, a Eva como protetor, como mestre da verdade e da virtude. Nesta dependência dócil a seu marido, a mulher estaria segura. Adão teria detectado a armadilha do astuto. Mas não. Eva prefere responder por si própria. Ela aceita o jogo da conversa, procura um magistério, por assim dizer, fora da fonte natural que Deus lhe fixou, e abandona a dependência devida a seu marido. Diante disso, o demônio pode ter a certeza de ganhar. Porém, a serpente disse à mulher, Vós de nenhum modo morrereis. Mas Deus sabe que em qualquer dia, que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e serei como deuses, conhecendo o bem e o mal. A resposta da serpente é muito esclarecedora. Minutos atrás, Eva era uma santa, uma alma nobre e generosa. E eis que diante dela, a serpente pode afirmar com toda segurança que Deus é mentiroso e ciumento. Imaginemos que o diabo tivesse apresentado tal absurdo a uma santa Teresa d'Ávila ou a uma santa Catarina de Sena. E se o faz, ele, o mais astuto de todos os animais da Terra, é que tem certeza de que não vai perder sua presa, tem certeza de ter ganhado. O diabo sabe que pode se permitir tal audácia porque Eva, de forte que era, tinha se tornado extremamente fraca. E por quê? Porque ela tinha abandonado sua proteção natural e providencial, a zona benéfica da autoridade de seu marido. Dessa forma, o diabo pôde avançar em sua presa. Qual foi, então, a origem do pecado de Eva? A primeira mulher da história quis emancipar-se. Ela recusou os limites naturais que Deus lhe tinha dado e que significavam para ela segurança, felicidade e beleza. Ela quis ser seu próprio mestre e tomar conta de sua própria vida. Obviamente, sob a aparência de bem no começo, porém menosprezando a sabedoria da dependência. Precisamente nesse momento, a primeira esposa quis deixar de lado seu marido e discutir diretamente com a serpente. Eva mostra aqui, como, que em negativo, a sabedoria dos planos de Deus. A autoridade natural do homem sobre sua esposa não é uma humilhação nem um fator de rebaixamento para a mulher. É, ao contrário, uma ocasião de crescimento e estabilidade. Por isso, uma mulher sábia entende por si própria que precisa dos largos ombros do seu marido e que nessa afetuosa dependência encontrará seu pleno desabrochar e seu brilho radiante. Devemos ler pausada e atentamente o texto de São Paulo a respeito da relação dos esposos católicos para entendermos a profundidade e para vermos como o lugar reservado à mulher é nobre e entusiasmante. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo assim o estejam também as mulheres, a seus maridos em tudo o que não é contra a lei de Deus. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo para a santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa sem mácula nem ruga ou coisa semelhante mas santa e imaculada. Do mesmo modo os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. O que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne mas nutre-a e cuida dela como também Cristo o faz à igreja porque somos membros de seu corpo místico. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Grande mistério é este eu o entendo em relação a Cristo e à igreja por isso também cada um de vós a exemplo de Cristo que ama a sua igreja ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Uma simples leitura deste texto inspirado nos permite constatar a que nível São Paulo eleva o casamento católico. A relação entre os esposos é apresentada como a imagem daquela entre Cristo e a sua igreja. Trata-se de formar a unidade do corpo místico. Por isso, a submissão respeitosa da esposa a seu marido longe de ser para ela uma opressão é pelo contrário a porta aberta para um amor superior e delicioso e para todos os benefícios que seu marido pode lhe proporcionar benefícios que a cabeça gostaria de distribuir ao coração. Ao mandamento, mulheres sejam submissas a seus maridos corresponde, maridos, amem as suas esposas entregai-vos por elas e enchei-as de cuidados. É justamente contra este belo mistério de união dos esposos que a primeira mulher pecou. As consequências imediatas desse delito mostram a sua gravidade. De fato, a narração é penosa de ler pois se trata aqui de nossa primeira antepassada que merece todo o nosso afeto mas é o caminho lógico do que precede. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer formoso aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria e tirou do fruto dela e comeu e deu a seu marido que também comeu. Eva se deixou seduzir pelo diabo desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. Este ato, no entanto hediondo em si mostra toda sua feudagem nas consequências imediatas. Qual foi a primeira iniciativa de Eva depois de ter pecado? Ela tentou seu marido e deu a seu marido. É preciso medir bem a gravidade deste ato. A mulher havia sido dada ao homem como adjutório semelhante a ele o que significa, entre outras coisas que ela devia ser para o homem o espelho de Deus uma ocasião de virtude uma fonte de alegria espiritual. No entanto vemos Eva logo após seu erro voltando-se para seu marido e lhe apresentando os mesmos trejeitos a mesma tentação na qual o diabo acabara de fazê-la sucumbir. Em vez de ser o espelho de Deus a mulher se transformou em espelho do diabo se transformou em tentadora ocasião de pecado. Nota Não obstante se Eva foi a primeira a pecar e induziu seu marido em tentação a falta de Adão é mais grave que a de sua esposa. Ele tinha de fato um grau de graça e de conhecimento superior ao de Eva. Ele era responsável pelo destino da humanidade e tinha a guarda de sua esposa. Convinha-lhe corrigir sua esposa e recolocá-la no bom caminho. A falta de Adão foi não somente uma grave desobediência a Deus como também uma falta contra o seu dever de esposo. Dessa forma fica explicado que o primeiro pecado não afeta somente Eva como pessoa individual mas fere profundamente sua própria feminilidade. Um dos frutos envenenados do primeiro pecado de Eva consiste justamente em que a mulher pode se tornar muito facilmente a tentadora do homem. Em vez de ser ocasião de santidade e de vida ela pode se transformar em um instrumento de morte. Tal fato pode ser visto nas mulheres que querem ser filhas da velha Eva tentadora recusando ser filhas da nova Eva a Santíssima Virgem Maria. 8. O castigo E tendo ouvido a voz do Senhor Deus que passeava pelo paraíso à hora da brisa depois do meio-dia Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. Disse também a mulher Multiplicarei os seus trabalhos e especialmente os de teus partos. Darás a luz com dor aos filhos e desejarás com ardor a teu marido que te dominará. Como todo bom pedagogo Deus pune seus filhos com o castigo adaptado ao erro de cada um. A serpente que pecou por orgulho andará de rastros sobre o seu peito e comerá a terra todos os dias da sua vida. O homem pecou primeiramente como chefe de família recusando a sua esposa apoio e força. É então na sua vida cotidiana de chefe de família que a punição o atingirá. Comerás o pão com o suor de teu rosto. Qual será a punição reservada à mulher? As Sagradas Escrituras a dividem em três categorias. Os sofrimentos gerais e cotidianos da mulher, os sofrimentos ligados ao parto e enfim os sofrimentos que afetam a relação da esposa com o seu marido. Dessa forma todos os aspectos da vocação da mulher encontrados até aqui estão atingidos. Todos estão marcados com o selo da punição e do sofrimento. O sofrimento ordinário da mulher É muito mais fácil suportar uma dor aguda violenta porém curta do que suportar a repetição de um sofrimento menos intenso talvez mas repetitivo e sem fim. Nesse sentido o verbo utilizado por Deus pode ter amedrontado Eva. Multiplicarei ao infinito é o que parece estar implícito. Não se trata aqui de grandes provações extraordinárias a morte de seu marido ou de um filho a esterilidade em alguns casos uma criança com deficiência grave e etc. mas sim do sofrimento interminável das contrariedades e renúncias de cada dia. De fato a vida da mulher é como que entrelaçada de dores pouco visíveis que constituem seu pão cotidiano. Sua dedicação para o bom funcionamento do lar passou a ter uma nova característica tornou-se penosa muitas vezes secreta desconhecida e frequentemente menosprezada. Essa dedicação entra agora em contradição com a natureza que pede mais liberdade e mais conforto. É monótona e sem sabor. Demanda uma força de caráter e um dom de si em todas as circunstâncias. E além disso receberá muitas vezes como recompensa a indiferença ou até mesmo a ingratidão dos seus. Os exemplos de vidas imoladas neste altar do dever de Estado não faltam. O Papa Pio XII lembrava com emoção o da mãe de São João Bosco. Na casa dos Bec mamãe Margarida não exagerava ao pedir que trabalhassem mas desde que faleceu o chefe da família a corajosa viúva colocava ela mesma a mão na massa empurrava a carroça pegava na foice e pelo exemplo cansava os próprios diaristas no tempo de colheita e da debulha a vida da mulher se parece mais com uma via sacra do que com uma via de glória. As dores do parto A pena do dever humilde e obscuro não foi reservada somente a mulher ela se aplica de certa forma também ao homem porém a mulher deveria receber uma pena a mais que se referisse diretamente a sua vocação própria atingindo aquilo que constitui sua grandeza as dores que acompanham de perto ou de longe o nascimento de uma criança Doravante por causa do pecado original não haverá mais fecundidade sem sofrimento este castigo físico pode ser compreendido melhor ao considerarmos a própria natureza da geração que é antes de tudo uma obra de amor o amor dos esposos que se dão mutuamente a alegria da descendência amor da mulher que dá ao filho o grande bem da existência amor à humanidade e à igreja que possibilita sua continuidade no entanto se a geração é uma obra de amor ela é um dom de si inteiramente orientada para o outro não é para si própria que uma mulher concebe e carrega uma criança mas para a própria criança a mulher não é mãe para aproveitar seu filho mas para dá-lo ao seu marido a família a sociedade e a Deus no evangelho nosso senhor dá um motivo muito significativo para a alegria de um nascimento a mulher quando dá a luz está em sofrimento porque chegou a sua hora mas depois que deu à luz um menino já se não lembra de sua aflição pelo gozo que sente de ter nascido um homem para o mundo consequentemente a maternidade doravante só poderá se realizar no sacrifício na renúncia de seus próprios interesses toda obra de amor é como um belo castelo que só pode ser construído sobre as ruínas do egoísmo no entanto por causa do pecado original a mulher se torna facilmente possessiva e levada a querer seu filho para si mesma a guardá-lo como algo próprio não pode haver portanto geração sem a renúncia a essa tendência inata sem uma separação violenta sem um sacrifício voluntário ou ao menos aceito e que se traduz justamente no sofrimento do parto resumindo a geração é sobretudo no que concerne a mulher uma obra de amor uma obra de esquecimento de si mesma que se realiza na dor a dependência de seu marido o terceiro castigo imposto por Deus a mulher a atinge no relacionamento com o seu marido desejarás com ardor a teu marido que te dominará a autoridade do marido sobre sua esposa vem obviamente da lei natural não sendo portanto uma pena devida ao pecado original mas Deus acrescentou a essa ordem geral um caráter doloroso a mulher que havia pecado por independência tinha que sentir o peso da dependência se essa pena se faz sentir de modo mais forte quando o marido é indelicado rude ou sem respeito ela se torna porém mais amarga ainda quando ao contrário o homem tem pouca autoridade pode acontecer de fato que a mulher que aceita de bom grado a autoridade de seu marido ainda que se torne penosa e que anseie por ver nele um chefe um mestre uma referência um bom exemplo um apoio um convite à virtude fique decepcionada nas suas expectativas pois se o pecado original atingiu a mulher na sua feminilidade ele atingiu o homem na sua virilidade por conseguinte pode ocorrer ocasionalmente de o homem não estar à altura de sua vocação dele descuidar de seu dever de chefe de família dele renunciar à autoridade que tem sobre sua esposa e seus filhos isso é para a mulher de boa vontade ocasião de grandes de grandes sofrimentos nessas circunstâncias não há remédio universal tendo em vista a grande variedade de situações certas vezes a mulher terá de suprir ela mesma as deficiências de seu marido sobretudo no que se refere à vida espiritual e à educação dos filhos frequentemente ela deverá demonstrar uma delicadeza e uma força fora do comum para exercer junto a seu marido a correção fraterna e como diz Santo Tomás de Aquino é um ato mais alto da caridade fraterna mas sempre a mulher terá de demonstrar uma grande paciência e um grande respeito com sólida convicção de que somente a bondade é capaz de fazer milagres e de exercer no coração do homem uma influência profunda Notas As observações que a mulher ocasionalmente deve fazer a seu marido não são nem uma punição somente o superior pode punir nem uma vingança nem uma reivindicação sindicalista Elas são inspiradas pelo amor que lhe tem bem como pela sua preocupação com o bem comum Elas serão justas e eficazes somente se forem feitas com calma e paciência sem nenhuma arrogância nem dureza mas ao contrário com muita doçura e respeito No lugar conveniente não em presença de outrem no momento oportuno não após um longo dia de trabalho e com as maneiras que inspiram o amor e a indulgência Elas devem ficar estritamente secretas breves e raras Resumindo a correção fraterna exercida pela mulher sobre seu marido deve ser respeitosa construtiva e delicada É impressionante lembrar que quando São Paulo pregava aos católicos o respeito da autoridade e a obediência o imperador de Roma não era outro senão Nero o tirano Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram instituídas por Deus A primeira encíclica do primeiro Papa São Pedro aborda também esse assunto Servos sejam obedientes aos vossos senhores com grande respeito não só aos bons e moderados mas também aos de caráter difícil porque é uma coisa agradável a Deus o suportar alguém contrariedade sofrendo injustamente pelo conhecimento do que deve a Deus mas se fazendo bem sofres com paciência isto é agradável diante de Deus e no seu terceiro capítulo que trata das relações entre o homem e a mulher diz explicitamente Finalmente sede todos de um mesmo coração compassivo amantes dos irmãos misericordiosos humildes não retribuindo mal por mal nem injúria por injúria mas pelo contrário bem dizendo pois para isto foste chamados a fim de que possuís possuais a benção celeste como herança em termos gerais a sentença divina sobre Eva e suas filhas mostra claramente que o sofrimento acompanhará a mulher durante toda sua vida de esposa e de mãe isto exige dela duas qualidades especiais a inteligência e a generosidade a mulher católica deve ser inteligente o suficiente para ver nos sofrimentos ordinários ou extraordinários da vida o justo castigo da culpa de nossa primeira antepassada de todas as suas filhas e de suas próprias faltas e já que toda sua vida foi elevada a ordem sobrenatural pela graça ela saberá servir-se de seus sofrimentos como ferramenta de redenção é o sentido da palavra de São Paulo contudo salvar-se-á pela legítima procriação dos filhos nos sofrimentos do parto e nas dificuldades da educação ela reconhecerá o preço a pagar pela vida de graça e de glória que Deus reservou para seu filho na intima dor causada por uma possível desunião do lar ela verá a cruz que ela deve carregar para a salvação de seu marido em reparação pela tragédia de tantos outros lares destruídos por outro lado se quer realmente corresponder a sua vocação a mulher deve ser generosa a maternidade católica é feita de fato de renúncias e dedicação que podem levar ao heroísmo e que não deixa nenhum lugar para uma vida fácil confortável e suave assim quando no dia do seu casamento uma jovem pronuncia o sim eu quero que une para sempre a seu marido ou mais amplamente quando uma mulher entende e aceita sua vocação maternidade física e espiritual segundo o plano que Deus escolheu para ela esse sim estará carregado de todas as provações referentes ao ato de trazer ao mundo a vida a filha de Eva se torna então verdadeiramente filha da Santíssima Virgem Maria essa generosidade e aceitação lúcida do sofrimento dão a mãe uma singular nobreza e a tornam admirável nota uma criança bem pequenina de uma família católica manifestou um dia a sua mãe sua admiração e gratidão de maneira comovente que traduz o fundo do coração de todo filho ou de toda filha digna desse nome o menino aproximou-se de sua mãe decidido ele disse com um fervor inabitual obrigado mamãe obrigado mamãe esta não se lembrando de haver lhe dado algum presente recentemente manifestou-lhe sua surpresa mas por que meu querido um grito do coração foi a resposta por você mamãe ela foi cantada por Charles Pegui em seu poema Eva dou a ti meu amor ó mãe de nossa mãe por tudo que chorastes lágrimas nos olhos portanto que buscaste no perdido céu com teus olhos criados para outra luz porque lamentaste a força imortal teus olhos velados proibido olhar tiveste buscado o perdido e pobre céu voz hesitante da prece inicial é de ti meu amor ó deserdada avó tanto levaste o olhar dos teus olhos de todo prostrada sob a ira dos céus colo e rins curvados no tremor da miséria quanto a mim vos saúdo primeira mulher infeliz mais que todas decepcionante imóvel entre todas decepcionantes cabelos de avó mãe de nossa senhora 9 a esperança o livro dos gênesis revela os traços característicos da vocação da mulher a primeira mulher foi criada a imagem de deus ornada com todo o edifício da graça e das virtudes em seguida foi chamada a grande vocação da maternidade e com esse fim foi chamada a ser para adão um adjutório semelhante a ele pura alegre radiante de virtude e de beleza mas eis que por sua culpa a magnífica obra de deus foi arruinada ou pelo menos profundamente danificada por conseguinte adão e eva perderam o estado de graça e as virtudes sobrenaturais o seu relacionamento foi profundamente deteriorado principalmente pela concupiscência que a partir desse momento viria sujar o seu amor eva poderia com razão considerar-se a primeira responsável por este imenso desperdício quantos sentimentos não encheram então sua alma sentimentos de culpa de medo e de angústia isso seria não contar com a paternal bondade de deus ignorar sua delicada pedagogia pois antes mesmo de impor a adão e eva o castigo severo e bem merecido deus fez brilhar no coração dos dois culpados a chama da esperança e o senhor deus disse a serpente pois que fizeste isto és maldita entre todos os animais e bestas da terra andarás de rastro sobre o seu peito e comerás terra todos os dias da tua vida porém inimizades entre ti e a mulher e entre a tua posteridade e a posteridade dela ela te pisará a cabeça e tu armará as traições ao teu calcanhar quão grande não deve ter sido a consolação de eva ao ouvir tal sentença não não estava tudo perdido o mal não sairia vencedor o diabo não teria a última palavra eva ouvira bem tratava-se de uma mulher e de sua descendência por uma misericórdia puramente divina a feminilidade e a maternidade que tinham sido tão profundamente feridas em eva tornasseiam instrumentos de redenção era por meio de uma mulher e de uma mãe que deus queria vencer o maligno deus irá intervir na vida humana por intermédio de uma mulher bendita entre todas as mulheres nessa mulher a maternidade seria maravilhosamente restaurada e até transfigurada são fulgêncio diz a este respeito maria foi a restauradora da mulher que foi liberada por ela da ruína da primeira maldição porém inimizades entre ti e a mulher esta declaração solene de deus iria ressoar no coração de eva até o fim de sua vida como uma doce melodia doravante seria sua razão de viver e seu ideal ser a mãe ou a antepassada da mulher pela qual deus venceria o mal transmitir a vida educar seus filhos preparar as condições de pureza de inteligência de paz e de ordem que permitiriam a vinda desta mulher e de seu bendito fruto eis o sopro que levou daquele momento em diante a vocação da mulher de fato essa bela esperança se transmitiu de mãe para filha ao longo da história sagrada são os exemplos emocionantes de Sara esposa de Abraão Rebeca esposa de Isaac de Ruth esposa de Bós o avô de Davi e sobretudo o exemplo de Santa Ana esposa de São Joaquim todas essas mulheres foram animadas pela mesma esperança e tinham uma ideia grandiosa de sua vocação elas compreenderam perfeitamente que sua maternidade e sua vida toda não lhes pertenciam mais que elas haviam se tornado instrumento de Deus para seu plano de salvação desejava portanto Eva assemelhar-se aquela que seria bendita entre todas as mulheres e de participar de sua missão a Santíssima Virgem Maria já morava no coração de todas as mulheres do Antigo Testamento como um modelo a ser imitado como a estrela da manhã que deveriam seguir essa nota de esperança determina a vocação de toda mulher católica com Maria a mulher trabalha para a vinda ao mundo de Jesus em seus filhos que são irmãos de Jesus pela graça com Maria a mulher vive na pureza e na oração para não comprometer em nada a obra do Espírito Santo com Maria a mulher fica ao pé da cruz e no cenáculo para rezar e no cenáculo para rezar o terreno para rezar e no cenáculo para rezar e no cenáculo a mulher